Bom, após a classificação do Corinthians, vamos ver como ficaram definidas as datas das semifinais do Paulistão. Nesta temporada, os quatro grandes paulistas voltam a figurar juntos nas semifinais do Paulistão. Algo que não acontecia desde 2015. Na ocasião, os confrontos foram Santos e São Paulo e Corinthians e Palmeiras. Após vencer os dois jogos contra o Novo Horizontino, o Palmeiras manteve o primeiro lugar geral do campeonato. E faz clássico com o Santos, quarto na classificação. As duas partidas acontecerão no estágio do Pacaembu. O confronto de ida acontece amanhã, às 7 horas da noite, com o mando do Alvinegro Praiano. O duelo da volta será na próxima terça-feira, às 8h30, dessa vez com o mando palmeirense. Do outro lado da chave, clássico majestoso. Corinthians e São Paulo disputam uma vaga na final do Paulistão. Por ter a melhor campanha, o timão decide em casa. O jogo de ida será no Morumbi, neste domingo, às 4h da tarde. O confronto decisivo acontece às 9h45 da noite, da próxima quarta-feira, na Arena Itaquera. E aí, qual clássico teremos na grande final do Campeonato Paulista de 2018? Façam as suas apostas.